Desançado que um dia, lá longe, o colar de Oxalá se partiu, espalhou sua magia e daquelas contas surgiu o universo. E de uma dessas contas de pura magia, que deveria ser a dos amores de Oxalá, nasceu a Bahia. A Bahia dos Santos e dos Orixás. Os terreiros da Bahia, Oxumaré é quem mais fascina. Ora força, ora ternura, Oxumaré passeia entre os caminhos da descontração e da forte determinação. E transmuta de um estado do ser a outro com a naturalidade das divindades negras. Com a rapidência e a displicência da lógica, das coisas do coração, África, Bahia. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, cabeça branca, toninho no ternura, negro de pele branca. A CN, que é como ele mais gosta, é como Oxumaré. Oxumaré, paixão e força, até na alma, no jeito de amar e ser amado, pelo povo, pela Bahia, no que parece graça, até pelos seus inimigos. Coisa de Oxumaré. Tá aqui, Bicê, hein? Arrobo!